Música Doar sangue não dói nada e ajuda a salvar vidas. É o que pretendem esses doadores. Eu gosto sempre de estar ajudando. Estou consciente que uma doação salva muitas vidas e eu faço a minha parte como doador. Nesse período de férias, além de reduzir o número de doadores por conta da restrição de coleta em pessoas que viajaram para áreas de mata, a Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas, o Emoan, registrou uma queda no estoque de sangue fator negativo. O sangue negativo, ele geralmente é mais difícil. Tem menos pessoas que são da tipagem negativa. O tipo de sangue influencia na compatibilidade sanguínea. Por isso, é muito importante ter os tipos de sangue em estoque. Quem é o doador universal é o tipo O. Mas sempre você tem que transfundir dentro da possibilidade do mesmo tipo sanguíneo para evitar que a pessoa mais tarde venha apresentar um anticorpo, né? Precisar de transfusões frequentes e aí a gente ter dificuldade para encontrar bolsas. Interessados em doar sangue devem ter entre 18 e 69 anos. Se dirigir à sede do Emoan e apresentar um documento com foto. O que é 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 o que Obrigado.